E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui, Sorocaba é a cidade Jardim Bandeirantes eu acho aqui, cara Deixei três volumes ali numa obra, né? Que ela tá começando agora Vamos ver se a gente acha aí Sentido Batataz aí, cara Tem o que ir em sentido Batataz aí GPS ligado Google Maps ligado Hoje dia 30 de 4 de 2018 Amanhã é dia do trabalhador Meu dia, que emoção, hein? Dia do trabalhador aí O cara mandou ir reto sempre Como é que você mandou pegar as direita aqui? Mas quer as direita mesmo, hein? Curva acentuada à direita na rua José Marques de Oliveira Aqui mesmo, irmãozinho, é aqui mesmo É bem acentuada mesmo, hein? Caraca! Em 600 metros, vire à esquerda na estrada e torcure Calma, meu amor Calma, meu amor Já vou virar lá Então, hoje, véspera de feriado aí, né? Amanhã é dia do trabalhador, é o meu dia, né? Ai, 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 que loucura Que loucura, meus queridos Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, né? Trabalhando, né? Mas amanhã, né? Amanhã, parar no posto lá em Sorocaba Tomar uma gelada amanhã Amanhã sou obrigado Vou tentar fazer batatais ainda hoje Tenho uma entreguinha lá 24 volumes em batatais Tentarei fazer ainda hoje Mas que labirinto é esse trem aqui, hein? Você é louco Ai, a câmera tá meio... Coloquei a câmera, eu não ia filmar, cara Daí... Nossa, que apertadinho o trem aqui, ó Vamos, túnel verde Tem um motoqueiro vindo aqui na minha lateral, cara Ele não sabe se vai, agora ele foi É o Jaguar, ainda que é a esposa Depois eu preço ele e a esposa Eu falo o cara errado Vire à esquerda na estrada e torcure É nóis, irmã Fica tranquilo aí Ah, aqui já tá a rodovia, aqui, ó Em 400 metros, vire à esquerda na estrada Luiz Fernando Andrade Banuzio Ô, mas tu tá indo certinha mesmo, hein? Os caras me ultrapassando aqui, né? Porque eu tô perdido, eu vou devagarzinho, né? Quem quiser que venha atrás Quem não quiser que me ultrapasse Então aí, ó, vocês conhecendo Algum bairro aqui de Sorocaba Que eu já não sei qual que é Mas... Vire à esquerda na estrada Luiz Fernando Andrade Banuzio Mas aí, aos poucos, vamos conhecendo aí Um pouquinho da cidade aí Sorocaba Em 300 metros, vire à direita na rua Jacomo Zorzi Jacomo Zorzi Zorzi Oi, ó lá Ai, eu não gosto dessa mulher falando, cara Vire à direita na rua Jacomo Zorzi Tá bom, tá bom Não se irrite Vamos abrir bem Em 600 metros, vire à direita na rua Doutor Luiz Mendes de Almeida Ó, ó Árvores Quando existe árvores Passamos no meio da pista, né? Provavelmente esse vídeo vai Depois do dia do trabalhador, né? Com certeza Acho que vai... Eu tenho mais três vídeos Hoje eu tô gravando, hoje é dia 30, né? Vai cair um vídeo na quinta Um no domingo Na próxima eu tenho três vídeos Outro na quinta Então vai daqui dois domingos Daqui... não Passando esse domingo no outro, então Se eu conseguir subir ele Nossa, tem um cara ali, cara Ele tá tentando me podar Uma carinha já Aí ele não consegue, cara Não é que ele não consegue Tem espaço Mas ele não tem a coragem Seria à direita na rua Doutor Luiz Mendes de Almeida É nóis, irmãzinha Fica fria Fica fria que é nóis Eita lá, merda Deu a seta em cima Em quatrocentos metros Pegue a rampa de acesso A São Paulo Ah, uma padoca aqui Eu tô precisando Urgentemente tomar um café Tinha uma padoca ali, ó Olha lá O cara continua na minha lateral Ele não sabe se ultrapassa Não sabe de nada Você é doido Complicado, complicada A situação dele Pegue a rampa de acesso A São Paulo E depois pegue a via marginal Da Raposo Tavares Beleza Fica tranquila Ah, eu já fiz entrega aqui, cara Aqui nesse Entrando aqui Num lugar apertado Olha lá Tá lá os prédios que eu fiz entrega Minha direção está Chiando Safadinha Fica chiando Agora ele vai Continua na via marginal Da Raposo Tavares Por três quilômetros Agora o cara do HB20 vai Finalmente Não, não foi, cara Meu Deus do céu E deixou a mulher Nossa, a mulher da bicicleta Saiu de trás dele aí A Santa Fé E agora a galera Tudo saiu Ele continua Atrás do meu caminhão Será que é assalto? Você é doido, motorista? Rapaz Viajou Nosso amiguinho Da HB20, cara Todo mundo Trapassando ele E ele Está ali atrás ainda Agora o Japa Já está colocando O caminhão Em velocidade Da luz, né Vamos ligar já As turbinas Os turbos Compressores Explosões Acontece agora Dentro do motor Para Para chegarmos A velocidade Da luz É O cara da HB20 Ficou para trás Não deu para ele não Não deu Demorou demais Tem que ter as manhas Tem que ter as manhas Enquanto isso aí Vocês vão curtindo aí A A cidade de Sorocations Linda cidade aí De Sorocaba Cidade que está crescendo Para caraca, hein Cidade aí Que está crescendo Bastante Ó O congestionamento aí Deu ruim Para o outro lado Deu ruim Batida É batida Nossa Um caminhão E dois carros Para quem não viu Um caminhão E dois carros Na paralela Bateiro Use a faixa Da esquerda Para pegar A rampa De acesso Para a É chata Né Cara Aqui eu já sei Aqui eu já Já manjo Do Paranau Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Entendi Bela Sorocaba Estamos aqui perto De Boituva Cidade do meu amigo Parmiro Meninão De Boituva Aquele careca Barbudo E meu sogro Para quem não sabe Pose E tenho dito Então que vamos Um pouquinho Um pouquinho Se vocês puderem Acompanhar Um pouquinho De Sorocaba Olha aí Agora Vamos aí Sentindo Batatais Próxima entrega Batatais É o que liga Depois Tentar fazer Batatais Hoje Se conseguir fazer Batatais Hoje É Quarta-feira Eu faço Franca E quinta-feira São José do Rio Preto São José do Rio Não São José Não Ribeirão Preto Ribeirão Preto Está agendada Para quinta-feira Vamos que vamos Pautora Meu querido Pautora Temperatura Ambiente Pelo menos De manhã Eu estava ali Na obra Esperando Descarregar As três janelinhas Estava Lá que nem Jacaré Espalhado No Ai o radar Não Lembro Qual é a velocidade Mas espero Que seja De noventa Por hora Então é isso Aí galerinha Vamos ficando Por aqui Nos vemos Talvez Lá em Batatais Talvez Talvez Filmaremos Batatais Beleza Vamos ficando Por aqui Um grande abraço A todos Um ótimo Feriado Espero Que vocês Tenham Tido Um ótimo Feriado De primeiro De maio Do dia Trabalhador Vamos ficando Por aqui E tudo de bom